Música Hipólito Pesca, com a loja ampliada para melhor atendê-lo WordNet, o seu melhor provedor de internet É louco, mas vai de tudo isso? É, pra creche 5 litros de maço-tomato no macarrão do homem É sopa de macarrão ou macarrão? Não, é 3 pacotes de macarrão É? Vai ficar fortinho que as piapas estão quebrando tudo Aí, 5 pacotes de maço-tomato 1 de mil Bora Calma, eu sei que ele fez, ele vai chegar bastante no tempo Macarrão temperado Olha, calabresa Vai, vai, dá pouco ruim isso aí Macarrão do piranjil Os moleque hoje tá nervoso, hein? Moleque hoje arrebentou na peça Quantos piapara? Hoje, 6 6 piapara, quantos curiba? 30 e pouco Foi bastante Eu não vou nem falar que eles vão começar a falar que é mentira Lá de 30 com lima 6, tirou 6, né? Fiz gol quanto? Mais 10? Ah, fiz gol bastante piapara, né? Quebrou linha, quebrou vara Foi demais na ponte E o Caradé? E o Caradé? Vai pescar no poço do... Como é que é o poço do Caradé agora? Cagador de macarrão Cagador do macaco O macaco fez um banheiro em cima da onde ele pesa Mas tanto lugar pra ir assim que fica só lá em cima, velho É, ué O que ele tá de boda de macaco? Depois, depois pegar um passarinho no anzol Se não tá chovendo, ele ia ficar aqui com nós, não É terceira... Escolheu terceira classe, né? Terceira classe lá, o poço, velho É, o poço do cagador do macaco agora Raelzinho E o Raelzinho hoje diz o sonho, hein, Tarzão? É o peixe, hein? Ai, velho E aí, ô Epa Deu uma zica ali Que pedrinho, rapaz Que pedrinho Tá querendo mostrar serviço Que cenoura Ficou curinho pra piapara dourado, velho Vai, moleque Vai dar um nourinho bom isso daí, hein? Até que eu bebeu na coquinha dela ali Só ele e o Nourinho, o Tarzão e o Nourinho dele lá na filaca dos rios É, mano, tem? A Tainá, ai, bem Acarrão, tudo mais gostinho, primo Passado igual minhoca Então nós vamos enrolar assim e passar os outros com aquela pelota assim A picha entra, mas entra mesmo Vai, tem que ser o parafuso ou o pênis Vai beber, moleque Vai comer Eu não gosto de baguia aqui, não Macarrão do piranjê Não é como um dia você sabe fazer mesmo um rango da hora, velho É, mano, olha Quem faz não pode comer, viu? Eu tenho que comer primeiro porque isso dá problema da menina Foi água gelada no macarrão? Pois, ué É, eu ia virar, escorrer a água Eu catava aqui as pitas de macaco, né, pra comer o pichinho É, bate e tudo Oh, mijou tudo em cima de mim Eu tava de chapéu Mas sai de propósito, já reparou Ele cata, caga na mão e taca Mas se você não caga lá, Bruno Ele caga na mão e taca, é, sai de propósito Se você não caga lá, você nunca tava a peapaca É isso mesmo Eu vi, ele roubou uma espiga de mim lá e cagou os grãozinhos bem no canal que ela passa Foi ele mesmo, ele foi xingou o macaco ainda Ele tá achando o ruído do macaco ainda O bichinho é infernado, você vai ver a mão, meu filho Não vou fazer o estilinho Ih, caralho Eu tenho furtido, eu tenho tiro lá em casa Vou fazer O bico está lá no ponteiro Digo que você vim pescar, você não traz valha não, traz só o bocó Aí nós já, todo mundo já pega um peixe cada um e põe, sei lá Fala uma vaquinha, fala uma vaquinha, eu vou te dar Não, aí não, eu gosto de sentir, eu não quero pegar, eu quero rotar Ei, doido Deixa eu achar um trem desse aqui, eu vou comer no fundo, né Ei, pior, não aguenta Eu pôr lá no poço do meu primo, pra cevar os macacos, isso aí Acabou? É Aí, ó Aí, ó Ajeitado, hein Tá vendo? Vou ganhar mais duas vezes, ó Aí, ó Isso aí, cebador de milho de espiga Uhul! Aí, oba, tá bom? Tá bom Tudo bem? Satisfação Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tá bom Aqui é a piapara, aqui é corimba Hoje é o torreminho, né? Hoje é o torreminho, né? É, agora vai fazer o torresmo agora? Agora hoje é domingão, né, feio? Recolheu as coisas, desmontou, não vai passar o resto da manhã aqui do almoço, fritar torresmo? Ó Pimenta do reino caseiro Pimenta do reino caseiro lá da sítio do coroné Vai ter peixada frita, vai ter torresmo e vai ter o quê? Hang... Linguiça com batata e tomate linguiça mista com batata, vai ter com arroz ou só linguiça mista com batata? não, vai ter um arroz em papa com linguiça mista e batata hoje eu que vou pescar é nada, aguacuja hoje vai estar a minhaca é de onde ainda, é isso aí moçada, olha o sol saindo, vai limpar tem preço isso aqui, isso aqui não tem preço, olha os companheiros aí com os amigos, família, na beira do rio, comida na beira do rio, tudo é bom, peixe frito, isso aqui é fartura, poção abençoada mesmo, toda vez que a água está suja ou está limpa, não farta peixinho para nós comer, não farta muita alegria, não farta diversão, aqui é poção olô, Cozali, dá lá, ali sai umas prós, ó não, vou fazer vantagem, vai ter um futeiro, até dois dias não tinha vergonha não vou fazer jantar do patrão dele, que ele não me pagar até meio dia amanhã quer, quer, é? oh, eles vêm pescar, agora não tem dinheiro para pagar gasolina, pagar pedágio, não tinha dinheiro para pagar cerveja não é e é porque eu gasto tudo? é, empresta o dinheiro que eu só tenho nota de 100, paguei o rapaz da cerveja, agora não tem nota de 100 para me pagar vai, vai, mas, vai, mas diz que tinha nota de 100 eu não, pa, toca o que você manda não, vai, se fute aí, eu vou fazer jantar é, dois reais, meu filho, eu estava olhando as duas reais pera, você confundiu? pode mandar, não faço isso não tem que gostar dormir, ela quer ficar minha vai, 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 vai... confundiu, confundiu, ganou a nota de dois reais com cem, bolo, você está doido, hein? se ela me sentar agora eu não vou querer curva de rio, poção é curva mesmo de rio o que aconteceu com esse veículo aí? eu peguei a sogra e só achou o veículo dela tá meio surto aí a chave da sogra a chave? eu esqueci da chave trouxe o veículo da sogra oi que eu e oi oi a grale cadê o agrado da grale o pai, hoje ela deu risada nós tava aqui o Taizan lá e tá aí numa certa hora ligaram um peito arrofadeiro e o Taizan falou O pin-Gi eu tava fo caminho e chegando na grana gente... foi temperando e pensando bem... que faltava alguém naquele lugar foi temperando e pensando bem... que faltava alguém naquele lugar Se fosse eu que tivesse que ir para a ICP... Uhuuu! 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 Outroですね...